Isaac Cosme Produções Eu tinha tudo, faz favor, era demais Mas um dia sem pensar, cai no mundo E enganou o inimigo tão sagaz A minha parte da herança, peguei toda Meu pai me olhando tão tristonho, a jura Dizendo o meu filho amado, vai embora Me morando para o dia, ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Isaac Cosme Produções Esse sim é moral Eu pensava que tinha amigos Gostava tudo, só queria o meu prazer E até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada, já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa E eu sem nada, já não tinha o que comer Meu pai alegre veio morrendo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Encontrando, me abraçou Me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Mesmo que não seja fruto na pireira Mesmo que não seja fruto na pireira Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra e nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz, o meu só tribulado Ainda não parei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor A alegria e o amor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor A alegria e o amor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Mesmo que o fruto da piqueira Mesmo que não haja chuva sob a terra Mesmo que não haja ovelhas no burral Mesmo que a terra sobreveia o mal Louvarei a Ele na paz Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei o Seu nome enquanto me vê E quando a vida da terra desaparecer E mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor A alegria e o amor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor A alegria e o amor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei A alegria e o amor Cantarei Eu louvarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei Eu disseram Eu louvarei Paul Ele é o meu Senhor Isaac Cospe Produções, esse sim é moral Hoje venho aqui, só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Minha vida é fácil, sem o seu tocar Vem Jesus comigo falar Toca-me Senhor, toca-me Senhor Pois eu quero mais do teu amor Toca-me Senhor, toca-me Jesus Eu preciso tanto andar em tua luz As lutas são difíceis, as vezes venho a desanimar Mas eu clamo, vem Senhor, me toca Sendo bem pertinho Se eu toque com carinho Me fazendo retornar no caminho Toca-me Senhor, toca-me Senhor Pois eu quero mais do teu amor Toca-me Senhor, toca-me Jesus Eu preciso tanto andar em tua luz Isaac Cospe Produções, esse sim é moral Toca-me Senhor, toca-me Senhor Doce venho aqui, só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Toca-me Senhor, toca-me Senhor Minha vida é fácil, sem o seu tocar Toca-me Senhor, toca-me Senhor Toca-me Senhor, toca-me Senhor Sendo bem pertinho Se eu toque com carinho Me fazendo retornar no caminho Toca-me Senhor, toca-me Senhor Toca-me Senhor, toca-me Senhor Pois eu quero mais do teu amor Toca-me Senhor, toca-me Senhor Toca-me Senhor, toca-me Senhor Eu preciso tanto andar em tua luz Toca-me Senhor, toca-me Senhor Pois eu quero mais do teu amor Toca-me Senhor, toca-me Senhor Eu preciso tanto andar em tua luz Toca-me Senhor, te amendo Toca-me Senhor, and one Toca-me Senhor, and one Toca-me Senhor, and one Toca-me Senhor Toca-me Senhor, and one Car beingle Toca-me Senhor Toca-me Verso Isaac Cosme ou Produções, esse sim é moral Nunca vim um crente esmolhecer, Deus estando ao seu lado Não conheço Deus como meu Deus, e nem um justo derrotado Eu nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levantar Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora E de alegria o crente canta A vitória está depois da muralha, acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair Por você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer Eu nunca vi um homem não tremer, quando a voz de Deus ecoar E nem uma condenação terá, um alguém que lhe perdoa Eu nunca vi demônio suportar, quando a glória me deu nasce Gente canta, clama, o mal se planta, Deus do todo se levanta E o inferno estremece A vitória está depois da muralha, acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer A muralha hoje vai desabar, hoje você vai ser A muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer A vitória está depois da muralha, acredite você vai conseguir Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair Você não pode desistir A muralha hoje vai desabar, hoje você vai ser Saudades, 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 não quer Tem ouro que chora porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora de tanta tristeza Tem gente que chora por não ter nada na mesa Tem gente que chora porque já está cansado de viver de incertezas Tem gente que chora porque tinha tudo e de repente perdeu Tem ouro que chora porque não tinha nada e na vida vencer Tem gente que chora por alguém que partilha Outros choram de dor, outros de solidão Só crente que jamais chora em vão Pois quando o creme chora, o choro dele é diferente Ele faz abrir os céus e tudo muda de repente Seja de dois só na rogada, choro de creme que arrasa Vai subindo o pão e permanecer Mas quando o creme chora, alguma coisa acontece O inferno fecha as portas, o inimigo escrevece Toda vez que o creme chora, cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Tem gente que chora de tanta alegria Tem gente que chora por alguém que partilha Outros choram de dor, outros de solidão Só crente que jamais chora em vão Pois quando o creme chora, o choro dele é diferente Ele faz abrir os céus e tudo muda de repente Seja de dois só na rogada, choro de creme que arrasa Vai subindo o pão e permanecer Mas quando o creme chora, alguma coisa acontece O inferno fecha as portas, o inimigo escrevece Toda vez que o creme chora, cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que o creme chora, cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que o creme chora, cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Tchau, 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 tchau Amém